E aí, clã? Beleza? Sou a Isa e hoje eu vim trazer pra vocês um outro tipo de vídeo. Eu jogo partidas normais durante o meu dia, tipo sem gravar com o Facecam, mas eu sempre gravo as partidas que eu jogo caso aconteça alguma coisa legal. Se a gente chegar a pelo menos 2 mil likes, eu faço mais highlights, vão entender que vocês gostaram desse tipo de vídeo, vendo minhas jogadas. Então é isso aí, espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Um beijo e tchau! 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 Tchau!